Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E muitas das vezes é desagradável sim Só que hoje eu quero trazer uma boa notícia pra você Quero trazer uma boa nova, falar de coisa boa Principalmente nessa data tão especial que é o nosso querido Natal Um ex-usuário de drogas e membro de facção criminosa Virou missionário e distribuiu lanche para várias famílias Nesta última noite lá no hospital pronto-socorro 28 de agosto E quem foi lá? O nosso querido Papai Noel Ele mesmo, Vanderlei Modesto, homem de sapato azul na tela do Namira Aqui no pronto-socorro 28 de agosto Principal pronto-socorro da cidade de Manaus Durante o tempo que nós estivemos aqui Na passagem do dia 24 pro dia 25 Ou seja, na véspera, para o dia de Natal O movimento foi considerado tranquilo Ninguém morreu Não houve nem um acidente de trânsito E também ninguém chegou aqui ferido A faca ou a bala O movimento a gente pode observar São duas horas da madrugada O movimento aqui é esse Ambulâncias apenas transferindo pacientes Ali na praça tem um pessoal fazendo um ato solidário Distribuindo uma sopa E aqui os vendedores Apenas vendedores de merenda Vendendo aqui É... Fazendo o seu trabalho A gente vai mostrar aqui O movimento Que está tendo com relação a essa solidariedade Que é época de Natal, é época solidária E as pessoas estão distribuindo sopa A gente vai com as imagens do Vinícius Modesto Acompanhar esta situação Olha aqui É o movimento onde as pessoas distribuem sopa Para quem está aqui Acompanhando os parentes, os pacientes E também, claro que Chegando aqui no 28 de agosto Tudo bem? Sei que você está cantando te atrapalhar, né? Qual é a igreja de vocês? Vaz o Church É? Onde é que fica? Fica localizado na sede do São José Mas também tem no Jorge Teixeira E esse trabalho que vocês fazem É diário, é semanal? Como é que é? A gente está fazendo todo o fim de ano Todo o fim de ano É, sim E qual é o objetivo desse trabalho? Ganhar almas Ganhar almas, né? Isso Ganhar almas para Jesus Muitas almas e que Deus venha trazer Assim, a nós Trazer o nome de Jesus Para todos conhecerem O que é o seu nome? Daniel E o seu? Alessandra Daniel e Alessandra Num lugar onde as pessoas Vêm aqui em busca de saúde Em busca de paz Muita gente é ferida de bala Ferida de faca Assistente de trânsito Vocês vêm trazer um pouco de paz? Isso Trazer de paz e esperança para todos Você está tomando a sopa aí? Estou Tomou a sopa? Qual é o teu nome? Ian Ian, boa a sopa? É, Ian? Bom gente, olha só A gente vai conversar aqui Com quem está distribuindo a sopa aqui Me diz uma coisa É... Aqui é o que? O... O... O quecão? O que que é? Isso é um pão com queijo e presunto Juntamente com guaraná e suco Juntamente com guaraná e suco, né? Isso Rapaz, que legal É bom, né? Fazer algo social Não só pregar Cristo Mas viver Cristo Porque a gente tem que pregar e viver Não adianta falar do amor de Cristo Se a gente não tem o amor Então a gente está trazendo um pouco de De paz e esperança Para aqueles que estão aí enfermo Doente aí no leito de hospital Eu acabei de falar para o Daniel ali E para a Alessandra, né? Que num local No 28 de agosto Que a gente vem aqui É... Na verdade mostrar As tragédias que acontecem em Manaus Quantas pessoas já chegaram aqui feridas É... A faca, a bala Queimados Acidente de trânsito E até as pessoas morrem Vocês vêm trazer um pouco de paz E até um pouco de alimento Sim, com certeza Não só o alimento físico Mas principalmente espiritual Trazer, como eu te disse agora há pouco Trazer esperança Para aqueles que estão aí dentro Muitos com leito de morte E estão trazendo esperança para eles Porque Cristo Hoje nasceu Trazendo esperança Como a pastora pregou agora Amém? Fala uma coisa então Faz um convite para as pessoas E na tua igreja Quero convidar você Aqui de Manaus Somos da igreja O Vaso na Mão de Deus Mais conhecido como O Vaso de Jorge Faço um convite especial para você Você que está Nas drogas Na bebida Venha conhecer nosso ministério Conhecer o que Deus pode fazer Na minha Na sua vida Na vida do seu familiar Que está aí Preso, acorrentado Venha Porque Cristo Ele liberta Cristo ainda cura Cristo ainda restaura Porque eu sou testemunha disso Passei oito anos Não vício da droga E hoje eu sou liberto Para honra e glória do Senhor Você foi oito anos Viciado em droga Sim Era dependente Era dependente químico Era dependente químico Passei oito anos Trabalhava Mas o meu trabalho Só era para droga Vivia com droga E hoje eu posso dizer Que Cristo vive em mim Hoje eu tenho família Sou casada há dez anos Com aquela moça ali Fiz dez anos de casado Tenho um casal De filho com ela E sou testemunha vivo Que Cristo vive Que Cristo não é um Cristo Só de palavra Mas de realidade Você falou uma coisa Então se hoje você Claro que não tivesse tido Esse encontro com Deus Você nesse momento Estaria drogado Estaria jogado Embaixo de uma ponte Estaria numa calçada Estaria numa sarjeta Ou poderia até estar morto Vandelei sem medo de errar Eu estaria morto Porque a vida sem Cristo É sem esperança E eu vivia para droga Trabalhava para droga Um ano como esse Eu saia de casa Voltava com bermuda Velha Descalço Porque eu só tinha O prazer de comprar E deixar na boca E para ver como Deus é bom Que a Bíblia diz Onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus E você que vai estar Ouvindo hoje Isso aí A sua vida Talvez na sua vida Você não tenha mais esperança Mas Deus é nossa esperança Deus é nossa força Porque Ele ainda liberta Ele ainda cura E Ele ainda restaura vidas Raimson Gente, a gente que mostra Eu mostro há pouco tempo A violência 22 anos só Tragédia Desgraça Gente morta Já vem tudo Agora Testemunho como esse aqui É difícil a gente ver Porque o que mais a gente vê É pessoas entrando Eu acabei de receber uma notícia Ainda há pouco Que eu espero que não seja Verdadeira Mas informaram que em algum ponto de Manaus Tinha cinco pessoas encomendadas para morrer Isso é triste É numa comunidade que Manaus inteiro já conhece Mas eu espero que não aconteça A gente está começando o plantão aqui pelo 28 de agosto e vamos rasgar a madrugada Mas esse tipo de notícia não é boa O que a gente quer na noite de Natal é falar de paz e disso aqui de recuperação de vida Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história sem caminho vem cumprir O vestido do Israel Aviva a luz Aviva a luz Vem fazer o que nenhum homem fez Para encerrar a minha participação aqui no 28 de agosto Presta atenção O que foi que o pessoal fez aqui Com a imagem de Vinícius Modesto E a portada de Wanderlei Modesto Na mira Vem! Que bacana gente São histórias assim que Que a gente gosta de mostrar né Eu prefiro mil vezes mostrar Um camarada que saiu da vida das drogas E que encontrou este caminho E trouxe solução para sua casa Para sua família Inclusive Não morreu Mas sim está vivo E vivo dessa maneira É muito importante a gente frisar aqui Que o programa na mira Sempre mostra esse trabalho de ressocialização Né? E principalmente A história do camarada quando já está mudada É isso que a gente quer ver É dessa forma que a gente quer ver Tá certo? Então um grande abraço Feliz Natal Para todo mundo que esteve lá distribuindo a sopa Para todo mundo que fez um ato de generosidade Neste Natal É muito bom Você se doar ao outro Muitas das vezes Tá certo? Obrigado pelo carinho Agora vamos pra cá Pro pessoal que está no Facebook Minha diretora Coloca aqui o Facebook Minha gente Eu quero agradecer Vocês são Vocês são top Vocês são maravilhosos Tá certo? Porque a gente leu de comentário Só agora há pouco Chegou 82 novos comentários Cadê a Maria Serrão? Bom dia Luiz Feliz Natal Para você e todos da sua família E todos da produção Mande um abraço para minha filha Luísa Tem 10 anos Ela adora o seu programa Bairro Jesus me deu Um grande abraço Para você Luísa Cadê? Dora Castro Bom dia Luiz Muito você Tá certo? Lá do Jorge Teixeira Tá bom? O Elison Costa Belém do Pará Na audiência máxima Da TV em Tempo em Manaus Melhor programa policial Da Amazônia e do Brasil Ô meu amigo Muito obrigado Viu? Pelo carinho Viu? Grande abraço Para o Pará Eu vou pegar Eu vou gravar um vídeo No Facebook da TV em Tempo E vou agradecer Toda essa audiência maravilhosa Que vocês me deram Neste Natal Tá certo? Um grande abraço para você Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Agora sim Ela Senhor Rico não come Não come pernil Come aquele outro negócio Aquele presunto defumado Qual é o nome? Tender Tender É porco Ela comeu tender Não Não, o tender sobra no novo Ela come tender Tá certo? E aí O Robson e ela dormiram Ela acordou atrasada E veio de Não, veio com uma roupa bonita Eu não posso mentir Você é top, minha amiga Você sabe disso, né? Não vem com essa de passar a mão na minha cabeça não Que tu passou a manhã Toda molestando o meu psicológico É porque eu sou uma mulher muito forte Mas você chegou daquele jeito Se não sei o que eu tinha feito Tinha ido embora para casa dormir E tinha te culpado Ó, deixa eu dizer uma coisa para você Para dizer o carinho que eu tenho por você Tem uma música que eu quero dedicar para você Ah, vem a onda Pode colocar, Gisiel, olha aí Só quero ver se o Gisiel está perdido Na mesa de áudio Não, ele está correndo de um lado para o outro Mas isso pode mostrar ela Mostra o meu sapato, amor Que é sapatinho de luxo Preciso vender Ah, sim, sapato dela pink Olha só Que coisa maravilhosa Sapatinho de luxo Né? Que coisa top Estão armando lá atrás Gisiel está perdido, né, Ronaldo? O Romano está aqui chateado já Ele está correndo atrás da música Vamos, estamos esperando, tá? Eu vou fazer o seguinte, minha amiga Ah Eu vou te desejar um Feliz Natal Muita saúde, paz e prosperidade Para você, para o Sr. Robson, tá certo? Para você e para a sua Janine também Que a sua família seja abençoada Obrigada, amor Que esse ano de 2020 seja maravilhoso Para todos vocês E bom programa para você, tá certo? Que em 2020 você consiga fazer a sua cirurgia Tu te manca A orelha, a orelha Olha como é que tu é gaiata Te manca A orelha Ciao, minha amiga, ciao Tchau 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 Tchau